E é cheio de graças. Daqui a pouco serei só cicatrizes. Este é o autocarro que temos que apanhar. Despeixo. Como é que permitiste, meu Deus? Eu estou morta, deitada num caixão. Não? Honra em afetar. Ele vê através das coisas. Vê o mundo com outros olhos. Senhor Rivera, aí tem-me uma coisa para lhe mostrar. Será que pode ser? Quero a sua opinião sobre os meus quadros. A teu lado pintarei quadros. E a teu lado lutarei por um México melhor. Já te pinto o sorros. Meró se aboiou. Sou a mulher mais feliz do mundo. Já veio o médico? Já sei. Perdi o Éber. Mais um pedaço do meu corpo que não funciona. És tão talentosa. Nunca terei um fim nos teus quadros. Tens que os venderes. Repugnantes. A partir de agora, os meus quadros ganharão uma outra dimensão. Amazing. Amazing mesmo. E este é? Exposição mais do que interessante, Frida Kahlo. Lembrem-se do nome, pois irá dar muito a falar. Não derrarei de querer-te. Eu acho que isto se trata do início de algo grandioso. Diz que pintar todos os dias. Pinta a tua revolução. E se eles são muitas Fridas? Frida Kahlo. Mestre a mãe Frida Rivera. Uma mulher do mestre. Mas a exposição é daqui a uma semana. O quadro é uma merda. Vamos lá. Vamos lá! Estou aprendendo que o menino descobre ainda mais amor do meu corpo. Com ele não há mulher do género. Estou ao mesmo menino. Ai, Diego! Amo-te mais a ti do que à minha própria pele. Temos de nos separar. Tu queres o quê? O que tu ouviste? Eu sou a minha revolução!